Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje não está a ser os meus favoritos de beleza do mês de ano, que são... Bué, são mesmo muitos, portanto eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque alguns, muitos deles já apareceram aqui no canal, seja em primeiras impressões ou em favoritos anteriores, ou pelo menos já apareceram aqui nem que seja em hauls, portanto eu vou tentar ser o mais breve possível e vamos falar então de favoritos tanto de corpo, hoje temos mesmo tudo, corpo, cabelo, rosto, tipo skin care e maquilhagem, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, tenho dois favoritos de corpo para falar. Quem é que tinha saudades de ver aqui no canal manteigas corporais do Body Shop? Eu tinha e eu sei que muita gente desse lado que é old school aqui no canal também tinha saudades de ver as manteigas corporais do Body Shop aqui no canal e então tenho que vos dizer que voltei ao meu love affair com a minha manteiga corporal favorita e eu sei, vocês vão ficar tipo Oh my God Rita, achámos que tinhas-te esquecido. Nunca, always, always, eu nunca me vou esquecer dela, nunca. Esta é a melhor manteiga corporal do Body Shop ever. Ah, este cheiro é tipo a melhor cena de sempre. Esta é a Vanilla Pumpkin e é, eu tipo, imaginem, se me segue há pouco tempo, isto vai parecer um bocado exagerado, mas este é tipo, deve ser dos produtos de corpo mais falados aqui no canal de sempre. A primeira vez que esta manteiga deste cheiro, que é o cheiro de, é tipo o cheiro de outono, inverno, natal, halloween, bem, outono, desde a primeira vez em que ela saiu, que já deve ter sido para aí há uns 4 ou 5 anos, que eu não me calo com esta manteiga corporal. Claro, vieram os chaldes e lá fui eu aproveitar os chaldes da Body Shop. Este é o melhor cheiro, portanto, eu obviamente, antigamente comprava tipo vários cheiros e fazia aqui rolls com boi das manteigas corporais, agora obviamente tendo também Soap & Glow e outras marcas, eu vou experimentando outras coisas, mas estas continuam a ser tipo os meus produtos, dos meus produtos favoritos de corpo de sempre e o cheiro Vanilla Pumpkin é o cheiro mais yummy de sempre. Aproveitem-se ainda que tiverem saltos para irem aproveitar as promoções da Body Shop, porque eles depois põem estas manteigas, normalmente andam para aí uns 16, 17€ e com os saltos ficam 8, 7, 8€ e o cheiro Vanilla Pumpkin é a cena mais deliciosa de sempre. São extremamente hidratantes e deixam mesmo a pele com aquela sensação meio cocooning, sabe? Mesmo, é tipo nutritivo, hidratante, acolhedor. Se gostam de uma cena leve, se calhar não é para vocês, mas se gostam mesmo de uma cena extremamente hidratante, This is the best Vanilla Pumpkin e obviamente tenho que aparecer aqui porque é um reencontro e foi um reencontro feliz. Outro reencontro feliz que também só acontece no final do ano é o condicionador corporal Snow Fairy da Lush. Tal como eu tenho uma tendência para gostar, os meus produtos favoritos das marcas, eu tenho uma tendência para que sejam sempre de edição limitada, porque eu não sei, mas com a Body Shop esta manteiga sempre de edição limitada aparece todos os anos na mesma altura e o Snow Fairy e dei aspas aspas. Cheira pastilha elástica, super super doce e vocês têm... Isto só aparece no Natal, portanto, enquanto esta é na altura tipo do Outono, Halloween, Outubro, esta aqui, portanto, a linha toda Snow Fairy é na altura do Natal. Eu aproveitei agora, obviamente, os saltos da Lush porque eles depois, quando acabam o Natal, tipo em Janeiro, fazem saltos a 50% de desconto. Eu sei que eles também têm ainda alguns no site e têm em lojas físicas, eu fui à loja física e aproveitei. Eu sei que há muita gente que acha muito enjoativo e eu adoro. Tem sabonetes de condicionadores corporais, eu especificamente adoro condicionador corporal. Durante o resto do ano eu uso muito o Rose Argan, que é da linha permanente, mas depois, quando chega a altura do inverno, eu gosto muito do Snow Fairy e aproveitei com 50% de desconto. Não apareceu em rolo aqui no canal, mas eu utilizei muito em Janeiro e lá está. Epá, os produtos disso são limitada, tipo, eu não sei. Cabelo, temos de tentar ser rápidos. Obviamente, gostei muito destes dois produtos que eu fiz vídeo aqui no canal, portanto, eu vou por aqui o vídeo se não viram o vídeo. Gostei muito de Ames e foram favoritos durante o mês de Janeiro. Eu utilizei três vezes o da Revolution e duas o da Olaplex. Gosto imenso dos dois, no entanto. Embora eu goste muito destes dois, tenho que dizer que tem que aparecer aqui também, em, tipo, não digo em comparação, porque não é exatamente o mesmo efeito, mas tem que aqui aparecer também o meu Philip Kingsley Elasticizer, que deve ser o produto de cabelo que eu mais falo aqui no canal, desde sempre. Eu já tive para umas três destas, acho eu, e descobri há coisa de... Eu acho que para aí há cinco anos, porque eu ainda não vivia nesta casa, portanto, foi. Há coisa de cinco anos, quando eu subscrevi as primeiras Beauty Boxes da Look Fantastic e descobri o Elasticizer, desde então, é o meu produto favorito. O meu produto favorito de cabelo, tipo, não é propriamente... Isto não é shampoo, nem máscara, nem nada, é um tipo, um pré-shampoo. É tal como estes, portanto, nesta categoria, que é a mesma. Isto no outro dia houve alguém que me mandou uma mensagem, não sei se foi um comentário no vídeo destes dois, ou se foi uma mensagem no Instagram, já não recordo. Mas disseram-me que isto chamava pré-poo, portanto, antes do shampoo, pré-poo. Pronto. Nesta categoria de produtos, estes são maravilhosos e foram favoritos. Eu utilizei-os muito no mês de Janeiro, daí o vídeo. E este continua a ser ainda assim, embora não fazendo exatamente a mesma coisa, continua a ser o meu favorito destes pré-poo da vida que eu experimentei. Lá está, não são exatamente a mesma coisa no que fazem, mas todos são favoritos. Estes foram os que eu mais usei em Janeiro. Agora tenho que estar a utilizar outra vez o Elasticizer, porque obviamente é o meu favorito. Eu estou com o cheiro, neste momento, estou a utilizar-me com um cheiro de edição limitada, que é o Egyptian Jasmine e Mandarin. Portanto, Jasmine, Egípcio e Mandarina. Mas vocês, eu já utilizei o clássico, já utilizei o de coco, agora estou a utilizar este. É tudo a mesma coisa, só muda o cheiro. Estes produtos são todos ótimos. No entanto, se eu quero aconselhar um, se calhar, tipo este. Porque ainda assim é o meu favorito. Mas são todos muito boas. Tenho outros dois produtos de cabelo para falar. Tenho que dizer que agora que acabou o meu Fuseo Scrub da Kerastase, vai aparecer aqui no vídeo de terminados, no próximo, que não será, já, 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 porque eu fiz um vídeo de terminados há relativamente pouco tempo. Mas no próximo vocês vão ver que eu terminei o meu Fuseo Scrub, que é o esfoliante de couro cabeludo da Kerastase que eu falei durante o ano inteiro aqui no canal. E durou-me imenso tempo, na verdade. E então pensei, epá, agora ainda não voltei a comprar nenhum esfoliante de cabelo. E a verdade é que eu habituo a ter este produto na minha rotina. Tipo, não é uma coisa que eu uso a toda hora. Mas, sei lá, uma vez de duas em duas semanas eu costumo utilizar e sinto que faz uma diferença do Kerastase no meu cabelo, principalmente no couro cabeludo. Com o build-up de produtos eu uso muito shampoo seco. Então eu sinto que faz bastante diferença em purificar e limpar a sério o meu couro cabeludo. Entretanto, apercebi-me que tinha este, que tinha saído no calendário do advento, eu acho que saiu no calendário do advento da Look Fantastic de 2021, o de agora, de há pouco tempo, e decidi experimentar. E sabem que mais? Inicialmente eu achei, porque isto é, portanto, isto é o esfoliante também de couro cabeludo da Christophe Robin e este é com sal marinho. E se vocês virem de perto, parece que ele tem, parece não, ele tem mesmo pedras gigantescas esfoliantes. Espero que vocês consigam perceber. E eu inicialmente tirei, isto é obviamente um tamanho de Alex que me saiu, eu adoro o cheiro, é um tipo cheiro fresco. Não é propriamente um cheiro eucalipto, é mesmo um cheiro mesmo, tipo amar, muito refrescante, adoro o cheiro, até gosto mais do cheiro deste, do propriamente do Fusio's Crab. Mas este é mais, portanto, é mais rijo, menos geleia. Como o Fusio's Crab era mais geleia, tinha grãos mais finos. E este é mais espesso, tipo pasta, e com uns grãos muito grandes, parece mesmo tipo sal grosso. E eu inicialmente pensei, como é que eu vou destruir estas, das duas, uma, ou como é que eu vou destruir estes pedaços grandes na minha cabeça, tipo, enquanto faço a lavagem, ou como é que eu os vou tirar se eles ficarem aqui soltos e não se desfizerem. E fui surpreendida, porque, para além deste lavar super bom cabelo e fazer imensa espuma, tal como o Fusio's Crab fazia, e para além de estar a fazer a esfoliação e lavar também o corpo cabeludo, os grãos enormes, que inicialmente se sentem imenso, desfazem-se. E eu fiquei tipo, oh, what? E portanto gostei muito. Atenção, eu só tinha como comparação de esfoliante de corpo cabeludo o Fusio's Crab da Karastase. E agora experimentando este, tipo, eu nem sei propriamente qual é que prefiro, porque são diferentes em termos de experiência, textura e a facilidade de utilização também. Eu acho que se calhar o Fusio's Crab é um bocadinho mais fácil de utilizar do que este. Este tem que se insistir um bocadinho mais. Mas depois desfazendo os pedaços grandes, é fresco no corpo cabeludo, tem um cheiro maravilhoso e também limpa muito bem. E portanto, olha, é um favorito, gosto muito. Christophe Robin, quase praticamente todos os produtos que eu experimentei desta marca adorei. Só houve literalmente uma máscara que eu não achei, tipo, grande espingarda, que era uma máscara da aloe vermes, tudo o resto que eu experimentei eu adorei. E este é um favorito. Ok, o último produto de cabelo é um produto que eu andava há muito tempo a experimentar, que é um shampoo seco, que eu acho extremamente overpriced, por ser um shampoo seco, isso é um daqueles produtos que, se tiverem raiz oleosa como eu, são produtos que vocês acabam com alguma rapidez. E mesmo que não tenham, o shampoo seco eu acho que é daqueles produtos que se acabam com muita rapidez, até mais rapidamente do que propriamente um shampoo mesmo, ou um shampoo líquido, diga um shampoo sólido, um condicionador ou whatever. Eu continuo a achar que é overpriced, embora eu acho que ele seja dos melhores, se não o melhor shampoo seco, eu não sei. É um bocadinho diferente a experiência deste com o Batiste, mas é dos melhores shampoos secos que eu já usei, mas acho que lá está, é muito overpriced. Eu não sei se isto não anda perto dos 20€, e é imenso para um shampoo seco, tendo em conta que eu sou daquelas pessoas que gastam, tipo, 2 shampoos secos por mês. Então, cá eu aposto no overpriced, mas que ele é bom mesmo. Isto é o Living Proof Perfect Hair Day Dry Shampoo, que eu ouço toda a gente a falar disto, toda a gente... Aliás, no geral eu ouço muita gente a falar desta marca, a Living Proof, e este shampoo seco toda a gente diz que é tipo o melhor produto da marca, e é sem dúvida o best-seller da marca, porque ele não é propriamente um shampoo seco em que vos deixa muito pó na cabeça, mas que na verdade absorve-vos mesmo a oleosidade. E a verdade é que o Batiste, eu adoro o Batiste, é o que eu uso há mais anos, mas a verdade é que o Batiste tem que se fazer muito, tem que se massajar muito o couro cabeludo para se tirar um bocado aquela cena do pó, e nós olhando para o cabelo, na luz do sol principalmente, nota-se que ele está sujo. Às vezes, embora o pó já não esteja propriamente branco, nota-se que a raiz do cabelo está suja, e meio empoeirada, kind of. Eu acho que se vocês usarem shampoo seco, vocês sabem o que é que eu estou a dizer. Este aqui é daqueles que passa muito a despercebido. Põe-se no cabelo como um shampoo seco, tipo um Batiste da vida normal, e é suposto deixar-se 30 segundos a 1 minuto a atuar no cabelo. E depois sim, porque nesses 30 segundos ele está efetivamente a absorver a oleosidade, e depois massajar e retirar tipo com a escova, escovar, retirar o excesso de pó. E a verdade é que isto, eu não sei que magia é que isto faz, mas isto absorve. Absorve, não está, eu sinto que não camufla o Batiste, eu amo o Batiste, mas sinto que o Batiste faz um bocado aquela cena do camuflar a oleosidade com uma camadinha de pó. Este deve fazer isso também, porque é um shampoo seco, portanto, ele não está efetivamente a tirar-vos a oleosidade e a limpar-vos com água nem nada. Mas a verdade é que ele finge muito melhor o aspecto de lavado do que o Batiste, porque ele parece mesmo que absorve, e depois de tirarem aquela cena do pó inicial branca, vocês praticamente nem à luz do sol, vocês não conseguem perceber bem se o cabelo está sujo ou não. E dura. O Batiste, se for preciso, portanto, o que eu noto, e eu tenho um cabelo muito oleoso, porque eu tenho uma raiz mesmo oleosa, o Batiste no dia em que eu o ponho está topo, posso ter o cabelo solto, eu fico com o cabelo mais oleoso se ele estiver solto, porque obviamente está ao pé do rosto, eu também tenho o rosto oleoso, então, até que piora um bocado a situação. Com este aqui, portanto, o Batiste no dia em que eu o aplico está ótimo, no dia seguinte já tenho que voltar a aplicar outra vez. Este aqui, eu sinto que, portanto, se eu meter hoje, amanhã e depois ainda vai estar bom. Portanto, parece que o efeito dura mais tempo, se calhar por isso é que ele é também mais caro, porque acaba-me por ter que utilizar, se calhar, menos, que é o que eu sinto que está a acontecer comigo. Portanto, o que eu tenho que achar é overpriced para o que é, mas o que é muito bom é. Ok, tenho que falar só de dois cleansers. Este eu falei dele recentemente, eu tenho que estar a utilizá-lo outra vez. Eu já tinha falado dele aqui no canal antes e acho que já tinha falado da minha rotina de skincare no ano passado, mas eu este mês, eu não sei, eu este mês estou meio-me tipo a amar, e eu acho que é por também ter encontraste com este. Portanto, experimentei este, que veio, eu não sei se foi numa beauty box, ou se foi no calendário, porque tinham vindo dois da Elamys, mas eram diferentes e eu achava até que eram iguais. Este aqui, eu já experimentei o outro da Elamys, que era azul, e eu gostei, mas este sem dúvida que é o meu favorito dos dois. E estou a utilizar este à noite e este dia e devo dizer que cleansers, que cleansers maravilhosos. Este é o que eu uso amanhã, que é em gel, é ótimo para todas as peles, até peles mais sensíveis, mais sensíveis, que é, portanto, um gel transparente que faz alguma espuma, mas que não é extremamente purificante e não vos deixa a pele ressequida nem nada, tem um cheiro maravilhoso, mas ele é gentil na pele, portanto, ele é mesmo aconselhado até para as peles mais sensíveis, é maravilhoso e eu uso este de manhã. À noite, normalmente, eu tenho que fazer uma limpeza mais profunda, porque normalmente tenho maquilhagem para tirar, obviamente eu faço o double cleansing, mas eu faço, portanto, a minha limpeza com óleo ou com cleansing balm e depois vou com um cleanser. Então, tenho ido com este que limpa um bocadinho mais em profundidade, sinto eu, e estou a gostar muito dele. Tinha que falar dos dois porque eu gosto dos dois e acho que, tipo, são diferentes no seu efeito e sem dúvida que tendo que optar por uma escolheria este, porque este, eu acho que ele é gentil para qualquer altura do dia, mas também estou a gostar muito deste, que é o Elemis Dynamic Resurfacing Facial Wash e este é um Skin Smoothing Cleanser. Ele também tem benefícios anti-edade. Quanto a isso, eu não sei dizer, no entanto, o que eu vos posso dizer é que ele sai. Parece quase um leite branco e é assim meio espesso e inicialmente eu pensei, isto vai ser bem hidratante e vai deixar a minha pele meio com resíduo, mas de todo. Ele faz, faz espuma, mas não faz tanta espuma como este, no entanto, purifica e limpa mais em profundidade, sinto eu, do que aquele. Porquê que ele é a favorito? Porque cleansers que fazem esse tipo de efeito, há muitos. Assim, é que a pele, eu não sei o que é que isto tem especificamente, porque ele diz Skin Smoothing e a verdade é que a pele, a seguir a lavar com isto, fica macia. Sempre, extremamente macia. E eu não sinto que ele deixa qualquer tipo de resíduo, tipo, às vezes deixa um resíduo meio de silicone ou whatever, então parece que a pele fica mais macia porque ficou com algum resíduo. Eu não sinto isso. No entanto, que a pele fica extremamente macia depois de o utilizar, fica porque, eu não sei, mas se tiverem isto, utilizem-no. Não sei, o grão fica mesmo alisado e fica mesmo macio e é um produto que eu me vejo, eu vejo-me a comprar. Pena ser tão pequenino, mas este Dynamic Resurfacing Facial Wash é ótimo. Ok, por fim, tenho três produtos de maquilhagem por falar. Um deles apareceu no vídeo de primeiras impressões, aliás, dois deles. Apareceu no vídeo de primeiras impressões, que eu vou deixar aqui. O Glossier, este aqui é quase injusto estar a falar dele porque eu falei dele no vídeo de primeiras impressões e estou a falar dele aqui, mas a verdade é que eu ainda não encontrei nenhum sítio que venda Glossier para Portugal. Glossier, ah, eu comprei os meus primeiros produtos nos Estados Unidos quando fui há dois anos, três, foi há três. Foi em 2019, portanto, já foi há três. Os primeiros produtos que eu comprei da Glossier, comprei aí nos Estados Unidos e este foi a Sarah que me mandou de Londres, portanto. Para encomendar para Portugal eu ainda não encontrei nenhum sítio, portanto, acho que só mesmo fisicamente ou nos Estados ou no UK. No entanto, o Brow Flick, se forem a algum lado que tenha Glossier, se descobrirem algum sítio, se encontrarem algum tipo de pessoa que vos traga o whatever Glossier, Brow Flick é top, top, top. Este produto é incrível e, pá, mas não digo, vocês têm mesmo que ver a performance dele no meu vídeo de primeiras impressões porque foi, sem dúvida, o produto que eu fiquei mais wow dos primeiros impressões e, sem dúvida, que é um favorito, não o tenho largado. E outro que também foi wow no vídeo de primeiras impressões e também não tenho largado é este pó da Charlotte Tilbury que eu sei que é mesmo aquele produto que divide famílias, portanto, ou as pessoas adoram ou as pessoas detestam. E, normalmente, detestam. O detestar não é porque, tipo, a pele ficou horrível, é porque não se vê propriamente nada. Eu sei que há muita gente assim que não vê propriamente efeito nenhum e, obviamente, é um pó, tipo, que custa um balúrdio. E, então, lá está. Há muito a divisão das águas das famílias, as pessoas que adoram e que acham que vale 100% a pena o valor porque faz uma diferença abismal. Eu entro nessa categoria. E, depois, as pessoas que, tipo, deram um boé de dinheiro e não viram, efetivamente, nada e ficaram com um bocado de ranço que é normal e compreensível. Eu estou-me a encaixar nesta família aqui e devo dizer que adoro este pó. Este é o Airbrush Flawless Finish e o meu é no tom número 2 Medium e é um pó finalizador compacto que faz um efeito blurring na pele, aperfeiçoador absolutamente maravilhoso e, sem dúvida, que foi um favorito deste mês. E, por fim, é um produto que não apareceu aqui no canal este mês, mas que eu já utilizei. Eu encomendei isto... Olha, eu fui logo na primeira semana do mês e tenho estado a utilizar e não sei porquê que não apareceu aqui no vídeo de primeiras impressões. Não sei porquê que não apareceu no vídeo de primeiras impressões. Porque ele mal chegou, eu não aguentei e tive que utilizar logo e, então, já não ia ser primeiras impressões e eu tinha um iluminador para o de lesar e, então, não fazia sentido estar a ter dois iluminadores. Se bem que isto é um primer iluminador, mas eu não era em mim. A saga vive continua. Aliás, eu tenho que dizer, posso aproveitar para dizer neste vídeo que encomendei finalmente paleta original, a Essential Palette. Não precisava, mas, entretanto, percebi que tinha poucas paletas na minha contagem de paletas. Bem, se vocês me seguem no Instagram, sabem o que é que eu estou a falar. Eu fiz uma contagem com a Sarah de paletas e percebi que era uma pessoa extremamente controlada, que eu já suspeitava que era, mas ainda assim surpreendi-me pela positiva e decidi que ia comprar a Essential Palette. E, tipo, primeiras impressões com essa paleta, eu sei, tipo, um ano e tal depois, se calhar não faz sentido, mas se quiserem, digam-me mais nos comentários que eu farei. No entanto, antes de encomendar a Essential Palette, fiz outra encomenda no Cult Beauty e encomendei o Skin Nova da VIV, que é o primer, Instant Radiance Primer, e de dizer que é um primer, que eu não sei, eu tinha um vazio na minha coleção. Este primer veio para encher esse vazio, que era um primer que fosse extremamente hidratante, que tivesse cuidados, tipo, cuidados de antiedade, cuidados de antiedade e de skincare, portanto, ingredientes bons de skincare e cuidados de antiedade, que vocês vão dizer, ah, o da Bobbi Brown é algo assim. É, sim. Só que este também deixa um aspecto radiante na pele, portanto, é um primer que vos hidrata a pele instantaneamente, a pele fica extremamente luminosa e hidratada, tem cuidados de antiedade e tem ingredientes maravilhosos, como a minha cinamida, que eu adoro, e ao mesmo tempo, deixa uma luminosidade que não é propriamente um primer metalizado, portanto, não é aqueles produtos que eu uso muito aqui no canal, que vocês estão sempre a ver aqui, e, tipo, estes da vida que eu adoro, por acaso, trouxe aqui para vos dar um exemplo, que são, tipo, fluidos iluminadores. Eu falo muito deste tipo de produtos e eu uso muito isto como iluminador. No entanto, este e outros, este, por acaso, eu trouxe este porque é o meu favorito, assim, do género, estes são mesmo full-on metalizados e, portanto, não se pode aplicar tanta quantidade ou tem que se misturar com a base para fazer esse efeito de uma maneira mais suave. Este é o mesmo tipo, é o melhor de todos os mundos, porque hidrata-vos a pele, deixa-vos a luminosidade metalizada, mas muito suave, na medida perfeita. A pele fica macia e hidratada e ótima para agarrar depois a base. É, na verdade, é tudo em um e eu acho que é um primer absolutamente maravilhoso para deixar um glow na pele, subtil, e bom para tanto peles mais maduras como peles mais jovens, tipo, se quiserem uma pele luminosa, hidratada, com aspecto glowy, mas com cuidados também. Lá está, isto veio para me achar um vazio que eu não sabia que tinha. E de repente olhei para a minha coleção e pensei, eu tenho ou primers que dão hidratação, tipo os velha da Skin Foods da vida, mas que não têm o efeito metalizado, ou o Bobbi Brown & Rich Face Base, que são aqueles que eu estou sempre aqui a falar, eles dão hidratação, conforto, etc. E depois tenho uns que dão só o aspecto metalizado, que é tipo o Glow Cherry, da L'Oreal, que eu estou sempre a falar, este, que são tipo fluidos e iluminadores que se mistura. Um que fosse tipo o blend dos dois eu não tinha e isto é The Absolute Best. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente quero saber em baixo nos comentários se vocês comentaram algum destes produtos, o que é que acham deles e quero obviamente saber os vossos favoritos do mês de Janeiro em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partirem ao canal e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.